E aí pessoal, estamos no Skype Blog do Blog Mengo, eu vou mostrar o meu castelo, eu modifiquei, eu já mostrei um tempo atrás como ficou meu castelo antes e tal, tinha o primeiro andar, só que eu modifiquei, eu tirei o primeiro andar porque eu não usava, estava inutilizado sabe o primeiro andar, aí eu resolvi acabar com o primeiro andar, aí eu vou mostrar agora como é que está, deixa eu trocar aqui, sim, aqui, nossa Sandine está loira, deixa eu, está bugado é, tá, deixa a Sandine assim loira mesmo, só que a Sandine não é loira né, peraí, deixa eu falar, vou mostrar a roupa que Sandine está, Então uma roupa bem legalzinha, um pouquinho fortezinha né, foi a, o mesclado de roupas que eu fiz aí, aí está legal, bom, aí eu vou mostrar agora como é que está o meu, eu vou mostrar a minha ilha né, como é que está, Nossa, entrou alguém, aí fica atrapalhando a gravação, bom, vamos ver, trocar aqui a posição, porque a posição bacana, porque fica melhor de mostrar, bom, aqui é a sala, Aqui é a sala, aqui é a sala, aqui é o quarto, Aqui tem uma cama, só que essa cama toda vez some, não sei o que dá, que dá um bug, que a cama some, é uma cama vermelha, ela some toda vez, não sei porquê, vamos lá fora agora, Aqui está a plantação, tomate, algodão, seda, também aí às vezes eu planto morango, coloquei esses enfeites aqui, essas fogueiras, uma árvore que não tinha, olha aqui, Está vendo, está diferente, eu tirei o primeiro andar, a parte de cima eu tirei, aqui eu coloquei umas árvores para ficar legal, são meus ovos aqui de dragão, Aqui são os boys, as cabeças dos boys, Vamos lá fora agora, aqui, casa que eu criei, eu gosto de criar muito essas coisas, sabe, até me surpreende, que eu não sei criar casa, né, eu jogo jogos que as casas já vêm prontas, É a primeira vez que eu estou jogando um jogo assim, tipo Minecraft, né, de criar essas coisas, aí eu achei que ficou legal, Criei outra casa aqui também, essa daqui eu amo, olha que coisinha mais linda, parece uma casinha de boneca, eu amei, Eu fiquei viciando em criar casinhas, eu queria saber criar outros modelos, sabe, mas eu acho esse modelo muito fofo, Esse modelo de casa aqui, acho muito fofo, chaminé, assim, acho fofinho demais, Eu ainda vou ajeitar o piso aqui, olha, criei essa também, essa cabana, e madeira, ficou legal também, Aqui é tipo um prédio, ficou legal também esse prédio, eu coloquei uma, deixa eu quebrar aqui, É, quebrei, deixa eu passar assim, aqui, eu gosto de fazer esse, pelo menos fica enfeitado, né, a ilha, que é o primeiro andar, Devia ter, devia ter, a gente ter bastante opção de colocar baú no mapa, né, porque eu estou com tanto baú, E eu tenho muito baú já, mas eu não estou podendo, tá, limitado, colocar mais, Deixa eu ver, aqui é tipo uma mansão, né, uma mansão também criei, A porta do carro, aqui é a piscina, agora aqui, a gente entra por aqui, sabe, a gente entra por aqui, Olha, que legal, muito bom, estou pretendendo fazer mais casinhas, Olha, que coisa linda, olha a revista, é tipo assim, eu gosto de fazer assim, tipo um bairro mesmo, sabe, Com casas, com árvores, eu queria saber fazer veículos assim, só para, enfeito, né, só para deixar assim, tipo um veículo parado, Depois eu vejo como que se faz essas coisas, vamos para cá agora, deixa eu colocar para correr, né, mais rápido, Aqui é o lugar de trade, lugar de trade, Aqui é para tampar, quando as pessoas estiverem aqui tradiando, Coloquei até o nome grandão, trade, aqui é a parte gelada, né, a parte gelada, Aí eu coloquei essas casas assim, com um bloco de gelo, Deixa eu ver aqui, Aqui é o cemitério, Ué, estou sentindo falta de alguma coisa aqui ou não? Eu acho que eu tirei alguma coisa, porque estava muito, eu estava querendo colocar outras decorações, Não estava podendo, eu tirei algumas daqui, deve ter sido isso, Aqui é a minha, meu jardim de flores, olha que coisa mais linda, meu jardim de flores, Lá em cima não tem nada, eu só quis subir um pouco, Deixa eu ver, Ó, só quis subir um pouco aqui, depois vou aumentar mais aqui, Aqui eu fiz tipo uma árvore de bloco, Olha a vista, daqui de cima, Legal, Muito bom, né, Começadinho, Ae, Então é isso pessoal, só queria mostrar como está minha ilha, Porque eu gravei um vídeo antes mostrando, não tinha essas coisas todas que tem hoje, Então é isso, aqui, Sandine ainda está, Achei lindo isso também de Sandine, Essa parece assim, Parece coisa de terror, sabe, achei linda, Tem uma prima que ela disse que fica com medo dessa roupa de Sandine, Deixa eu ver aqui, Colocar normal, né, toda vez eu passo, Então pessoal, o vídeo foi esse, Fui... E aí Amém.